Meus amores, vocês tem que fazer. Se vocês não fizer, eu vou aí na casa de vocês. Fazer, né? Fazer. Vocês tem que provar essa receita. É maravilhosa, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Aquele pão que você vai querer comer toda hora. Você vai terminar, vai querer fazer de novo. Tenho certeza. Hoje é o dia de fazer pão de canela, gente. Então vamos começar aqui com os ingredientes. Aqui eu tenho dois ovos, quatro colheres de sopa de açúcar, 50 gramas de manteiga ou margarina, 60 ml de leite, 60 ml de água, meia colher de chá de sal, uma colher de chá de baunilha e 10 gramas de fermento seco para pão e três xícaras de farinha de trigo. Então agora a gente vai pegar uma bacia e misturar todos esses ingredientes aqui. Achei aqui do ladinho, ó. Aí a gente vai colocando. Primeiro a gente vai pôr o fermento, que é 10 gramas, quatro colheres de açúcar, 60 ml de água, 60 ml de leite, tá? Temperatura ambiente ou morninho. Aí vamos misturar aqui. E já podemos começar a pôr a farinha e os próximos ingredientes aqui também, tá? Se quiser deixar agir aqui 10 minutinhos, pode deixar. Eu já vou fazer direto aqui. Podemos acrescentar os ovos, dois ovos inteiros, a baunilha, e a farinha aos pouquinhos, tá? Eu vou derreter a manteiga no microondas um pouquinho porque ela tava na geladeira. Então, só vou misturar aqui a farinha e já vou derreter a manteiga pra gente acrescentar aqui também. Gente, é maravilhoso de fazer esse pão. Vocês vão ver, ele fica lindão. E fica uma delícia. Super combina com aquele café da tarde, gente. Maravilhoso. Ó, vou derreter no microondas, então, a nossa manteiga. Manteiga derretida, pode acrescentar aqui junto. Mistura. Agora a gente já pode acrescentar o sal, tá? Que é meia colher de chá de sal. Ó, a gente vai misturar com a colher até onde tá. Depois a gente tem que pôr a mão na massa porque a gente tem que sovar esse pão muito bem pra ficar aquele pão bem gostoso, bem macio. Então, vai misturando com a colher até dar. Depois a gente já coloca aqui na bancada e vamos sovar bastante. Se vocês tiverem a batedeira planetária do gancho que bate massa, pode fazer diretamente lá, tá? Aqui a gente tem que amassar pra ela ficar molinha. Não pode ser uma massa muito dura, tá, gente? Então, bem molinha mesmo. Vai sovando aqui e colocando a farinha sempre aos pouquinhos. Não pode ficar grudando muito na mão aqui. Tem que ser uma massa macia, mas que não pode grudar, tá? E aqui a gente vai sovando mais ou menos uns 5 a 8 minutinhos pra ela ficar a massa bem lisinha, tá? Eu vou pegar um pouquinho mais de farinha só pra ir salpicando na bancada. Ó, peguei mais meia xícara pra gente só ir jogando aos pouquinhos agora porque não precisa mais de farinha. É só pra não grudar na bancada a hora da gente sovar. Ó, tá vendo? É uma massa molinha, mas não tá mais grudando. Então, não precisa mais de farinha. Já volto com vocês. Aqui a gente vai sovar bastante. Tá vendo? Ela tá pegando um pouquinho? Vem, ó. Joga um pouquinho de farinha. E aqui, ó, gente, a gente sovou 8 minutinhos. Mais ou menos, gente, ali, ó. Olha como a massa tá bem, bem lisinha, ó. Tá? Importante. Se tá grudando na bancada, vai jogando farinha. Sempre jogando farinha pra ela não grudar. Só não pode tá muito dura a sua massa. Tem que ficar assim, ó. Vem, bem macia. Gente, agora aqui tá pronta. Vou pegar uma bacia, ó. Pôr um pouquinho de óleo, o azeite. E vou enrolar. Agora a gente vai cobrir com um plástico. E deixar crescer até dobrar o tamanho, tá? Temperatura ambiente. Se você quiser por dentro de um forno fechadinho, com o forno desligado, também pode pra crescer mais rápido, tá bom? Daqui uma horinha, mais ou menos, ela vai tá dobrada o tamanho e a gente vai modelar os pãezinhos. A massa já cresceu, gente. Olha que coisa mais linda. Bem fofinha. Ó. Fofíssima, né? Agora a gente vai abrir na bancada. Esqueci de pegar farinha. só pra pegar um pouquinho de farinha. Só pra gente abrir a massa, tá? Precisa muito. Pra não grudar na mesa? Isso. A gente vai abrir agora essa massa com o rolo de macarrão. Olha que massa linda. Super cresceu. agora a gente abre ela e formando um retângulo, tá? Não precisa ser muito fino. Eu vou falar a espessura aqui que a gente vai abrir. Olha como essa mãe ia trabalhar. Deixa eu ver. Meio centímetro, mais ou menos. E dá de rolo nela. Acho que já já deu. Ah, não é tanto, não. É meio centímetro, né? Mais ou menos isso. Entendi. Não é massa fininha agora, então. Não, não. A gente vai agora passar a nossa misturinha. É agora que vai ficar bom. É agora que fica bom. Aqui tem 50 gramas de manteiga. Vou derreter no micro-ondas. Manteiga derretida. Aqui tem uma xícara de açúcar. Estou usando o refinado, mas pode ser o cristal, tá? E duas colheres de chá de canela em pó. Vamos misturar o açúcar e a canela aqui. A gente está fazendo um pão de canela, né? Então, vai bastantinha a canela. Não se preocupe com essa quantidade. Fica ótima. Olha o cheiro gostoso. Delícia, né? Aí eu sou fã da canela. Tudo misturadinho. Essa aqui a gente não vai mais usuar. E a gente vem com essa manteiga e pincela aqui. E agora a gente vem, ó. Espalha bem esse açúcar e canela em cima, assim, ó. Aqui, gente, ó. Pode espalhar na mesa, não tem problema. O importante é todos os pedacinhos estar com o açúcar e a canela. Faz uma coberturinha de manteiga para ele ficar bem molhadinho. É, para colar, né? A canela e o açúcar que a gente vai cortar agora. Agora que vai ficar bonito. Ah, é? É lógico. Tem segredo nisso aí? Agora que vai ficar bonito. Então mostra para nós o que você vai aprontar agora. Eu tenho que espalhar bem. Uma forma untada com manteiga. Tá, essa é untou ela, né? Aí, pessoal, tá vendo? Untada. E aqui a gente vai cortar em quadradinhos. Oi? Você achou que ia enrolar? É, só não entendi o que você vai fazer, não. Vamos ver. A parte... Vocês viram que quando começou a receita, a Mária gravou sozinha, né? Eu não estava em casa. Agora eu cheguei e estou aqui ajudando ela a terminar de fazer. Mas eu não sei como é que ela vai fazer isso, não. Essa minha mulher fica inventando as coisas. E aí? E aí, agora... E agora? Agora a gente vai fazer assim, ó. Uai, uma torre. Torre Eiffel. E aqui... Caraculas. E coloca assim. Ah, Mária, você é cheia de nove horas, viu? Vou pôr bem no meio. Olha que lindo. Vou fazer uma camadinha só. Então vai. Mostra para a gente aí suas novidades. É. Pode pôr assim, ó. Está vendo? Desigual. Que hora que crescer... Ele vai tomar toda a bandeja? Vai. Vai crescer. Ui, minha vida. Vou te pôr mais um, ó. Mas onde você aprende a fazer essas coisas, hein? É muita técnica, né? Você fica até... Me impressiona até quem te vê todo dia cozinhando. Eu saio de casa, ela inventa coisa nova. Pode ser reto, pode ser... Curvadinho. Curvadinho. Tá bom. Está vendo? Se a travessa fosse menor, daria para fazer duas fileiras. Mas a gente... Eu vou fazer assim, que ele vai crescer e vai ficar bem bonito. Olha que lindo. Cobrir e deixar crescer mais ou menos aí uma horinha para a gente assar. Então já voltamos. Vou limpar aqui. Daqui a pouco a gente volta. Passou uma hora, gente. Olha isso. Top, hein? Olha que coisa linda, dona Maristela. Cresceu super, né? Uhum. Agora vamos levar ao forno. 180 graus, mais ou menos 35 minutinhos. Pão assado, gente. Olha que lindeza de pão. Espetáculo, hein, esposa? Não, e o cheiro? A cozinha fica super perfumada. Delícia. O pão ainda está quente, mas a gente quer comer quente. A gente pode vir, ó, tirando os pedaços, ó. Só puxar. Só puxar que ele vem. Mas eu vou desenformar para vocês verem para não ficar top. Vai estar quente ainda? Que coisinha linda, dona Maristela. Amor, quando eu crescer eu quero casar com você. Quer? Quero. Oh, meu Deus. Mas já é casado, gente? Uhum. Uhulala. Nossa senhora. Isso é um pão, hein? Isso é um pão. Isso é um pão, hein? Olha a fofinha desse pão, gente. Olha isso. Olha, meu Deus do céu. Não sei nem por onde começar. Não, não começa não. Olha isso. Ó. Olha a fofinha. Soltou já. Ó. Gente, olha. Eu quero mostrar isso. Parece um panetone, sei lá, de tão fofo que tal. É muito fofinho, gente. Vamos ver o sabor? Dos deuses, Amor. Maravilhoso. Peraí. Olha isso, pessoal. É maravilhosa, gente. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Beijo, gente. A receita de hoje foi essa maravilha. Então compartilha pra gente ficar... Aí essa receita chegar a muita gente e a gente ficar feliz com o coração aquecido. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Olha isso, ó. É um pecado isso, Mari. Meu Deus. Vira as páginas do livro aí, Amor. Uma página. Ó, você escolhe aí a página. Qual página que você vai ler? Nossa, olha isso. Eu já tenho a minha. Quero ver a de vocês. Beijo, gente. Fantástico. Beijo, gente. Tchau. Vamos comer, Amor? Já. Tchau. 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 Tchau.